Olá pessoal, tudo já com vocês? Espero bem que sim, nós chegando onde? Saindo agora de França, estamos entrando aqui na Bélgica Mas é aqui que nós vamos descarregar, nosso cliente está por aqui, vamos só fazer uma passagem por esse país maravilhoso Bélgica, apreciando as placas de boas-vindas, não tem placas de boas-vindas, mas está dizendo que já estamos na Bélgica Então vamos apreciar essas paisagens lindas aí pelas laterais, só os indicativos aqui de que você já chegou Então já estamos aqui, só placas de B de Bélgica, informando velocidade, tudo que tem para informar aí Então vamos nessa, porque aqui vai ser, como eu falei, só passagem, vai dar um oi, Steve Bom dia, bom dia pessoal, é isso aí, um forte abraço para todo mundo, mais uma viagenzinha, é isso aí É isso galera, então nosso destino final vai ser a Alemanha, mas eu quero filmar um pouquinho aqui desse trajeto Porque a gente, como quase não vem para cá, a gente vai passar aí por trajetos mais diferentes Então vamos mostrar aí para vocês, para conhecer um pouquinho mais aí da Bélgica, que a gente sempre passa e quase não filma, né? Quando o filme é pouquinho, então vamos nessa pegando as melhores imagens para vocês, para poder vocês curtirem aí do seu sofá ou da sua cama ou do seu próprio caminhão, né? Se estiver aí no caminhão também assistindo a gente, então bora para esse vídeo galera Olha só, aqui do ladinho da gente, o que que é isso? O aeroporto, o aeroporto aqui de Liege Pena que não dá para ver muito bem, né? Porque tem aí as armas tapando, mas ó, se tentar virando aqui ó, tentar virar quer dizer, dá para ver ó, olha lá, olha os bichão parado ali É uma pena que estamos do lado contrário e não consigo virar mais a câmera, né? Porque tem, às vezes a gente passa aqui e tem muito mesmo avião Então, a gente está aqui passando por isso, aeroporto premiado, premiadíssimo, né Checo? Verdade, verdade, aeroporto de carga, carga e descarga, então acho que é um dos maiores aeroportos aí da Europa de carga Pois é, aqui tem muito mesmo, então a gente já carregou aqui perto já umas 5 vezes ou mais, né? Sei lá, 20 anos A gente tem um cliente que faz aqui, então a gente passa ali mais por ali, né? Pelo outro lado Agora a gente está aqui passando por esse, então já deu para ver um bocadinho dele, então a gente vai seguir a nossa viagem aqui e ver o que mais tem à frente Para poder a gente mostrar para vocês de interessante aqui passando pela Bélgica, tá bom, gente? Então, bora ver mais estrada, só tapetinho, ó, três faixinhas, de boa Então, vamos aqui acompanhando tudinho, tudinho Olha só, achei interessante isso aqui para mostrar para vocês, ó, essas proteções que tem aqui tanto de um lado quanto do outro Então, tem aqui bastante cores, fizeram aí umas pinturas aí, cada parte aí com todo colorido E desse outro lado aí, do lado direito, tipo um revestimento que eles fizeram Aí eu achei interessante para mostrar para vocês aqui, a polícia passando, a polícia! Ah, nem deve ficar virando muito não, porque senão eles podem ver, né? Deve ficar virando aí, mas eu achei interessante para mostrar para vocês Será que a polícia vai pegar alguém ali? Está na captura de alguém ou não? O litier, o litier belga, polícia belga, vamos lá ver, né? Se a gente consegue ver algum flagrante? Será que vamos ter algum flagrante? Acho que não, né? Acho que não, mas não deve estar, só estão passeando, só Só passeando, só passeando, não, alguma coisa estão, está com esse pirilampo ligado, mas deve ser, não deve ser muita coisa não Então, vamos passar aqui, já que o pessoal está diminuindo aqui, eu acho que ficaram com medo da polícia Vamos ultrapassar para poder adiantar a nossa viagem Aí vamos lá Aqui, controlando tudo A gente saiu ali de casa ontem, uma pausinha Então, agora seguindo aqui para o nosso cliente na Alemanha E é isso, aí quando a gente começa a ultrapassar, aí dá nisso, ó A pessoa acelera, ela fica dormindo, né? Pode ser que ela está ali no telefone, distraída Aí quando a gente começa a ultrapassar, não dá, acontece isso com vocês, gente? Isso dá uma raiva Que aí a gente, quando vai ultrapassar, a pessoa está ali, ó, comendo mosca Aí, vê a gente ultrapassando, principalmente quando vê que é mulher, parece? Aí, acelera Por que que não andou antes, filhos? Por quê? Aí, agora que acordou para a vida A gente nem consegue ultrapassar mais Todo mundo já anda Só acorda Só vê um caminhão na frente Aí pronto, todo mundo acorda O outro também, ó, teve que voltar Quem estava enrolando na frente, acelerou Só vê a gente passar, acelera E pronto Fica de boa Eles racham fora, a gente fica aí para trás Ai, ai Acontece isso com vocês, gente? Acontece? Pois Deve acontecer também aí com vocês Mas Não sei para que que fazem isso, né? Se não querem andar Não anda Agora Se quer andar, já anda, gente Já anda Fica aí Empatando o trânsito Então vamos aqui seguindo para Ache A gente vai aí Seguir para a fronteira de Ache Que já é a fronteira, né? Da Bélgica com a Alemanha Então a gente está indo uns bons quilômetros de lá Mas Nem sei se o meu horário vai chegar lá ou não, né? A gente já está aí rodando a noite toda Então O tempo hoje está bom Não sei se eu chego Se eu não chego Mas a gente vai vendo aqui De acordo com o movimento Por enquanto está fluido Não está muito trânsito Pode ver aí Então Vamos aí Esperar As próximas emoções Desse vídeo Bom, gente Já vamos aqui Já quase a chegar Na fronteira Ainda falando Com os quilômetros Então vamos aqui Ultrapassar Porque está com a placa de química Está vendo? Então tem que andar aí A 80 E para vocês que não Nunca viram aí Ficam falando que não vê Ônibus Olha aí Ônibus na frente Mas também está vazio Não tem ninguém Então a gente vai seguindo aqui Eu já estou com 3 horas e 30 minutos Mas tem que andar mais um pouquinho Isso 3 horas e 30 minutos Do segundo tempo, né? Do segundo tempo No total Já estou aqui com 7 horas e 35 minutos O total aqui até agora Da condução Que é 1 hora e 52 minutos Então a gente vai Fechando esse vídeo Para quê? Para começar Em outro país agora, né? Em outro país Vamos deixar aí A Bélgica Atrás Daqui a pouco Ainda faltam os bons Se você chegar ao nosso cliente Então, Chico Quer fazer a sua despedida? É isso aí, pessoal Abraço para todo mundo Que resta tudo tranquilo Uma boa viagem para nós Até o próximo vídeo Isso aí, galera A gente volta a se falar Na Alemanha Espera aí o próximo vídeo Beijo Não esquece Jogo da Barba Para seu depósito De qualquer valor E ainda pode concorrer A um GPS É só mandar seu comprovante Lá para o Mundo GPS O Carlos E ele vai criar um código Para vocês, tá bom? Então Até, gente Alemanha O próximo destino Beijo, beijo, beijo Enquanto isso No Jogo da Barba 2021 Fala, pessoal Quem não me conhece aí Eu sou o Carlos Do Mundo GPS Tá? Tô passando aqui Que eu quero deixar Um recadinho bacana Para você aí Que tá participando Do Jogo da Barba 2021 Tá? Esse ano tem bastante Novidades para vocês E você ajudando A entidade aí Durante essa campanha Você pode estar ganhando Um aparelho GPS De presente Aqui da Mundo GPS Tá? É muito fácil participar Você pode me mandar O comprovante de doação Para a entidade aí Tá? Diretamente no meu WhatsApp Tá? Que eu vou deixar o número aí Que é o 1999-669-8224 Tá? Você vai me passar O seu nome O seu endereço completo E vai me informar De qual canal Que você viu Que você tá participando Do Jogo da Barba Você vai receber um código E no final da campanha Você pode Além de estar ajudando Você pode estar sendo Contemplado aí E tá rodando também Pelos melhores caminhos Recado dado Mundo GPS Será um prazer Ter você em nosso caminho Vem pra cá Vem pra cá Ótimo Tamo junto Chegou novembro E com novembro Também chegou esse jogo Que a gente Apoiou ano passado Posso que a Tereza Apoiaram O Jogo da Barba Né? Então o que é Cascão? Pra quem tá nos assistindo E o que é esse jogo da barba? O Jogo da Barba Não é um jogo Ah, como não é o Jornal? É uma campanha Em que Youtubers caminhoneiros Do mundo Estradeiros Se unem Em prol A uma entidade Esse ano Maria Tereza Della Marta É do Largo dos Idosos Do Largo dos Idosos Aqui de Vilena Isso E vai ser contemplado Com a arrecadação Tá Como funciona a arrecadação É o seguinte A gente a princípio Deixa de cortar a barba O cabelo Durante trinta dias E esse valor evisório Que a gente ainda sairia Com a parede de barbeá Ou o barbeiro A gente vai fazer a doação Essa doação É importante dizer Não é doar Uma conta minha Eu posso não É direto Pra conta Da instituição Direto Pra eles Não tem nenhum atravessador É limpo Vai ter depois Você vai colocar O nome da A gente vai colocar Aí depois Os dados certinhos Do Largo dos Idosos Aqui de Vilena Que a gente vai estar ajudando Então assim É o Brasil inteiro Vários motoristas Na verdade Não é mais nem o Brasil Agora estamos no mundo inteiro São 70 Youtubers De Estradeiro Paty Steve Rock Rocha Mi Vard Eu Macarrão São 70 O ano passado Nós tivemos A grande parceria Do Alexandre Aqui do Poço Catarinense Esse ano Nem pediu Sabia que podia contar com ele E estamos juntos de novo O interessante É a doação ser feita Um real Dois real Dez reais Não interessa o valor Interessante que seja feita Naquela conta Que está aí Que é direto pra eles De pouquinho em pouquinho A gente vai chegar Isso é muito importante Porque assim Ninguém desse jogo Pega dinheiro Você não vai passar Esse dinheiro pra ninguém São aí contânia Se você não quiser Que nem nós vamos deixar a barba Eu não posso Tem muita gente que não pode Mas doa Dois reais Doa isso aí É pra ajudar eles Aqui no E esse ano É aqui É em Milena Aqui em Milena Largos Idosos Fica um convite Pra quem não conhece Largos Idosos É muito gostoso O trabalho Que eles fazem Esse mês De novembro Em função do câncer De próstata Isso A gente está Em prol disso aí Ajudando Largos Idosos De Milena Então você Que quer colaborar Que quer ajudar Com o jogo da barba Faça sua doação espontânea E esse mês O Cascão conseguiu Ainda um sorteio Né Cascão? Temos ainda Um GPS Nós vamos sortear Lá do Carlos O mundo do GPS Quem quiser Não quiser Fazer a doação Em um banco Um pizza Ou o que for E tiver de passagem Aqui no poço Abasteceu Ah sobrou dois reais Ah não vou fazer isso aqui Chega aqui Vai ter uma urna Vai Tu vai pegar Esse papelzinho aqui Que é Tu vai botar Aqui atrás O nome E o telefone Isso E o valor Não interessa Para nós Não interessa O valor A gente não quer saber o valor Que você vai botar O nome E o telefone Dentro da urna Junto com o dinheiro Joga o dinheiro Joga o papazinho Que vai estar no cart Tem muitos lugares Tem muitos lugares Que você vai Que tem aquele Cofre de moeda Tipo o pessoal do câncer Tem várias instituições Então a gente vai deixar Aqui no post Catarinense uma urna Onde você vai poder Deixar a sua doação Seja ela A quantidade Que for Você só pega no carro Fala Eu estou fazendo a minha doação Eu quero O seu cupom Preencha o nome O telefone A gente vai estar sorteando Aqui Esse GPS Um aparelho de GPS Do mundo do GPS Top demais Isso no final No final da campanha A gente vai doar Esse é exclusivo Para quem vier Aqui no post Aqui no post Catarinense Aqui no post E outra Já aproveito Para fazer logo o convite Passa e abasteça aqui O post Catarinense Que é parceiro nosso Aqui não é só abastimento Aqui é solidariedade Sempre Exatamente A gente vai estar aí Ajudando nesse jogo Da barba Com parte De toda a venda Do óleo diesel Como a gente fez Ano passado Esse ano A gente vai repetir A dose E a gente vai poder No final do mês Estar contribuindo Com essa Tão maravilhosa Campanha Beleza gente Certinho Obrigado Alexandre Tamo junto Valeu Valeu moçada Juntos somos nós Fora